Oi, olé, sou o Edinaldo E... cara, eu não posso fazer nada de ruim se... É porque aí... É... eu vou ser... Pra... de... Produtor Pra... diretor Pra... pra fazer os caras de... Pra ser um designer É, gente, o Edinaldo tá podendo O Edinaldo aqui... tá evoluindo Ó, Edinaldo, você é muito... Muito... Muito ruim aí, né? O Edinaldo, você não sabe fazer, fica assim, ó Ó, galera, aqui é o Edinaldo E eu vou ser promovido De... Produtor De... Vídeo Pra... Diretor de Design Você tem que falar assim, mano? Você não sabe falar? Então, você nunca vai ser promovido Você vai postar esse vídeo Que você for postar Corta a minha parte Eu não quero ficar famoso Se não... Eu, Carlos, vou ficar muito famoso Você é o ano mais famoso do mundo, cara Que todo mundo quer ver o Carlos Ah, Carlos, você não sabe de nada Eu sou só uma cópia do Carlos Matrix